Quem creia isso também. Fecha seu ouvido aqui. Presta atenção em mim. Presta atenção em mim, abre os olhos. Eu vou sair andando pra lá, eu vou tirar o microfone da boca. O louvor para só um pouquinho. Eu vou dizer uma palavra lá longe, e se a senhora ouvir, a senhora repete, tá bom? Se mexe agora pra ouvir, amém? Josué. Amém? Aplausos do Senhor Jesus. Para dar o ouvido e o ouvido. Amém? Tem mais alguma coisa que a senhora tem? Tem o quê? Sua visão. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí, a visão o quê? Eu fiz uma cirurgia desse. Louvor bem baixinho, porque agora eu preciso ouvir. Eu fiz uma cirurgia nesse olho direito, botei uma lente e era pra operar isso daqui, mas como é pelos outros, o médico falou que não ia dar pra operar agora. E eu tô perdendo essa visão aqui, eu tava dando pra mim ao fim desses dias, porque eu tô aqui na dificuldade de ver. Pera, pera. Relaxa. Respira fundo. Respira fundo, descruza as mãos. Fica tranquilo. Respira bem fundo. Só pra a senhora se acalmar. Senão, a senhora não permite a unção entrar. Fecha os olhos. Tu crê? Você crê também? Nesse momento, nesse momento, eu vou lá em uma ponte profética, em Deuteronômio, 32, 13, e subo a unção do céu. Lá diz, chupai o mel da rocha, da dura pederreira. Quem que é a rocha de esquina? Quem que é a rocha de esquina? Jesus Cristo. Ele tem o poder pra passar por nós. O que que disse o Todo-Poderoso? Vocês vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Foi ele que disse. Não foi qualquer um que disse. Foi ele que disse. Pessoas que estão com câncer, se preparem. Vocês são as próximas a vir pra cá. Se preparem. Querido Deus, em nome de Jesus. Reconstrução do globo ocular. Pra agora, no teu nome. O senhor tá com dor na onde? Com dor. Vem. Vem. Em nome de Jesus, recebam a visão nova. Com essa mão, se tá com esse olho. Com essa senhora água. Conta a tua visão. Melhorou ou tá igual? Fala a verdade. Tá meio engraçado ainda. Mas melhorou ou tá igual? Melhorou mais um pouco. Toda vez que você for orar, preste bem atenção você que crê na palavra de Deus. Você tem que ser mais teimoso do que os largos inflamados do maligno. Quando você vai expulsar um demônio, às vezes ele fala, não saio. Ele tem uma resistência. Jesus orou pro cego uma vez e perguntou pra ele, o que tu vês? O que que o cego disse? Vejo homens andando como árvores. E Jesus orou uma segunda vez. Você tem coragem de orar a segunda vez pra alguém? Fecha os olhos. Eu preciso que todos concordem. Por mais que tenha dois Pai de Santo no nosso meio, Jesus que te trouxe, querido. Jesus te pega hoje. Tá? Tu vem e você tá atrás desse poder. E esse poder você não acha nenhum. Você só acha nem altares como esse. Altares verdadeiros, feitos pra ele. Toda adoração é direcionada a ele. Então agora, Pai, eu anulo toda a força das trevas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser curada pra vir na igreja. Ser curada pra ver o pastor ouvir a palavra. Ser curada em nome de Jesus. Um, dois, quem crente, eu concordo. Abre o olho. Fecha o seu nome. Fecha mais. Tá melhorando a visão? Aplaudi forte. Aplaudi forte. Aplaudi forte. Aplaudi forte. Aplaudi forte. Seu aplauso será no livramento. De infarto. Aplaudi ele por ti. Tá. Tem uns caras fortes atrás aí. Que vai que ele fica tonto. Amém? Levanta só um pouco a cabeça. Vai ser agora a tua dor, beleza? Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Tudo mal. Procura primeiro. Bate aí no peito você mesmo. Isso. Cadê a dor? Saiu? E na porra, vem aqui, vem aqui atrás. Parou? Aplauda no Senhor Jesus. Agora, vamos falar o que você está aqui. É, vem pra cá. Se você sentir moleza, é o som do nosso Senhor. Faz assim. Bate pelo chão com força. Muita força. Cadê a dor? A dor meceu? A dor meceu. Porque você pode curar. Dá pra cá. Dá pra cá. Dá pra cá. Você não fecha, né? Não fecha, né? Não fecha, né? Eu só olhei e o Senhor falou que não fecha. Por que que não fecha? Porque é magia negra, querida. Porque o teu corpo tá bom. Mas a magia age. Amanhã cedo você vai tirar o curativo e vai tá começando a fechar. Amanhã de noite vai ter uma marca ainda. Mas já vai tá bem fechado. E o que muda é uma oração usando a unção. E eu não sou diferente de você. Não tenho algo a mais. Não sou mais bonitinho ou especial. Isso é pra todo filho de Deus usar. Alguém toma posse aí, por favor. Amém? Vai sumir a dor agora. Eu sou ousado. Vou dar um tapa em cima do curativo. Quem crê? O Deus é ou o Deus não é? Primeiro eu morar, depois eu vou bater. Quem crê? Vai, após. Precisa disso? Tá fazendo show? Jesus disse que se inferno agrada a ele. Eu tô tentando agradar. Então não é orgulho, é obediência. Glória! Ser curada. Pro nome do nosso Jesus. É glorificado. Fecha os olhos. Dói? Dói? Não. Aplaudi! Amém! Amanhã você tá com a fome, na hora do bairro. Bate pelo chão. Não, mais suporte, querido. Tem barulho aí? Caralho, caralho! 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 Procuro o que você tinha. Acabou? Aplausos, Jesus. Pode ir. Vai passar assim, vai ficar os olhos. Craco, cocaína, maconha. Craco, cocaína, maconha. E bebida. E cigarro. É completo. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Aquilo que veio sobre mim, veio sobre você. O Espírito Santo da verdade. Entra nele, querido Espírito. Muda toda a vida dele, toda a história dele. Transforma ele em um pregador da tua palavra. Vem, querido Espírito. Senhor, Senhor. Toda a obra de feitiçaria. Agora, em nome de Jesus. Queira! Em nome de Jesus. Eu já te li aí. Em nome de Jesus. Sim! Em nome de Jesus. Você não vai matar ela, Satanás. Senta a mão pra cá e deixa. Rebaia, soube. Recava, baia, soube. Rebarrá. Em nome de Jesus agora. Na arara, soube. Aonde você colocou o nome dela agora? Você vai tirar de lá. Todos os demônios do Noorbe. No nome de Jesus. Agora. Toda a feitiçaria, toda a macubaria destruída. Agora. Ha, ha, ha. Pode soltar, irmãs. Mão pra trás. Anjo do Senhor. Agora. A correnta. A correnta. Agora, no nome de Jesus. Todos acorrentados. Em nome de Jesus. Não vai fazer gracinha aqui não. Pega toda a tua bagagem. Anjo, prende no chão. Não deixa.